Eu tinha tudo pra ser feliz, até que um dia minha mãe disse Filha, você terá uma irmãzinha Minha irmã Isadora tem 10 anos e ela é insuportável Estão duvidando? As imagens a seguir mostram exatamente o que diz o título desse vídeo A chata da minha irmã Mãe, não esquece da senhora comprar minha mochila que eu mostrei pra senhora lá na loja, viu? Todas as minhas amigas estão comprando dessa mesma marca Eu quero usar também, mãezinha Mãe, pois eu também quero Pronto Eu quero uma bolsa igualzinha Creve, Isadora Ah não, ó mãe, não inventa de comprar a mesma mochila pra Isadora Pelo amor de Deus, eu pedi primeiro E eu lá tenho dinheiro pra comprar essa mochila cara pra vocês duas As mochilas do ano passado, dá pra vocês usar esse ano Ô menina velha chata, vai pegar que eu tenho irmã gêmea Que que é isso, Isadora? Tu não tá nem assistindo Eu tava assistindo sim, Isadora Oh mãe O que é? Será que nem pra cagar eu tenho paz nessa casa? Isadora, me dá esse controle Eu não vou dar não Me dá o controle Dá menina Mãe O que que tu quer, menina? A Jennifer não quer deixar lá sentir o meu 10-10 Deixa a tua irmã desistir, Jennifer Ah não, mãe Vai lá na madrugia Mas eu já lavei Se tiver mal, ela faz a externa tua cara Pega, menina, minha chata Mel, 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 mel Isadora, pode tirar o meu casaco Ô mãe Bonito, né, Jennifer? Bonito, né? Calma, eu vou explicar tudo pra senhora Reprovando na matéria de inglês Mas mãe, eu não sei falar inglês Eu não sou americana Eu não sei falar mal português, mãezinha Não tem explicação, Jennifer Não tem Olha aqui a gracinha da Isadora aqui, mãe Passa aqui pra dentro Que nós vamos conversar agora aqui dentro de casa Anda Eu tô te esperando aqui dentro Oh my God Tá namorando Tá namorando Tá namorando É minha irmã, infelizmente é minha irmã Eu vou contar pra mãe Que tu tá namorando com esse menino feio aí Você que é meu amigo Tá namorando Tá namorando Sai daqui, tá dor Ô mãe Tá namorando Tá namorando Tá namorando Tá namorando O que é que aconteceu aqui, Jennifer? A culpa foi da Isadora, filhinha Eu tava lá conversando com meu amigo E ela gritando, dizendo que era meu namorado Mentira Eu não quero saber Vai apanhar as duas Larga essa cachorra Não, vai Passa pra cá Passa Anda, Isadora Passa aqui Cala a boca, Jennifer Passa pra cá Passa, senão vai ser pior Anda Não, mãezinha Não Olha Quando eu sair de casa Quando eu sair de casa Eu quero que tu cuida da tua irmã, Jennifer Não é querer matar a tua irmã de cima do futuro não, Jennifer Eu vou fazer vocês duas Uma cheira o cu da outra Vocês estão me entendendo? Cala a boca, Jennifer Cala a boca Eu vou aprender, ó Eu tô desmaiando Ah, tá desmaiando? Tá desmaiando não Tá desmaiando não Eu tive que ter pensado Era antes Cala a boca Cala a boca, Jennifer A tua irmã Ela precisa de amor A tua irmã precisa de cuidado, Jennifer Eu sempre apanho mais Mas naquele dia Eu apanhei tanto Tanto Que até a pirralha da minha irmã Teve pena de mim Escuta aqui, meninas Eu tô saindo Eu tô saindo E quando eu chegar Eu quero essa casa Um brinco Vocês estão me ouvindo? Vocês já sabem muito bem Quais são os seus serviços, né, Jennifer? Varrer a casa Lavar a casa Lavar a vasilha Secar as vasilhas Guardar todas no armário Lavar o banheiro Mas isso tudo Não reclama que tem mais Lavar o banheiro Tirar o cocô pregado Que a tua irmã Esses dias sempre te arreia Com o cocô pregado lá Tirar aquele cocô todinho Varrer o quintal Tirar o cocô da cachorra do quintal Põe aos lixos Não esquecendo também De rascar lá aqui na frente de casa, viu? Tá bom, mãe Tá bom Pode deixar E eu vou fazer o que, mãe? Não, meu pituquinha Minha filha coloca comida lá pra cachorra Tá bom? Ah, então tá bom Beijo Fiquem com Deus Mamãe é um dos seis O que que tu quer aqui, menina? Vai assustar Nossa Ô, Janice Eu também quero usar o teu batom Não Não vai usar Não vou te dar Ô, mãe Eu quero ela ficar bonita assim De maquiagem Igual tu Não vou te dar Eu já te falei, Isadora Ô, mãe Que é? A Janice não quer deixar usar o batom dela, não Deixa o teu irmão usar o batom, menina Ah, não, mãe Larga pra ser orgulhosa Pega aqui, menina Ó, pega, pega Pega aqui, ó Mas eu não sei usar esse batom direito Se vira Passa nem em mim, tia Isadora Ah, não, Isadora Ai, me poupe, né Agora, passar o batom de tu Não sei passar batom de ninguém, não, Isadora Não sei passar a mão de mim Por favor Vai pra lá Me derrubar o meu batom também Deixa o meu batom já que tu não sabe passar Anda Ô, mãe O que que tu quer, menina? A Janice não quer passar o batom de mim, não Passa o batom do irmão, Jennifer Esse eu fui Vem cá, menina Eu ia chato Vem cá, senta aí Senta aí que eu vou passar a maquiagem, então Senta, menina Vou deixar que eu vou arrasar na tua maquiagem Ai, precisa bater na minha cara Claro, né, Isadora Você quer amassar a gente antes de começar a maquiagem Ah, tá Olha, tu não vai se acostumando com as minhas maquiagens não Viu, Isadora Tu não vai se acostumando com as minhas maquiagens Só essa vez que eu vou passar Olha, eu vou misturar o azul com rosa E um pouco de laranja Tem algum problema? Pronto, os cílios estão prontos Agora eu vou passar o batom Abre a boca Tu quer oval ou simétrico? Ah, maninha Faz aí o que tu sabe, né? Porque eu não sei Então faz aí um que fica bonito Já acordo com meus lábios carnudos Meu Deus, Isadora Você quebrou o quadro valioso da mamãe Se ela souber, ela te mata Ai, Jane Jane, não conta pra mamãe não E agora? Eu prometo que eu faço tudo Tudo que tu quiser, Jane Promete que não vai contar pra mamãe Por favor, por favor Vou pensar no seu caso Vai ali pegar o massageador de pés, por favor Eu vou estar te aguardando ali no sofá, viu? Anda Tá Ai, como é bom a massagem nos pés Isso, Isadora Ai, eu tava precisando, viu? Ai, minha escrava Desculpa Ai, Isadora Vamos tirar uma selfie? Uma selfie, vamos? Ah, não, Jane Eu só não vou tirar a foto, não O quê? Olha Pois é Vamos com a selfie Eu tenho que registrar esse momento único Vamos lá? Pronto Ai, ficou linda Isadora, você tá linda Ai, que linda Ai, Isadora, vai pegar uma água pra mim, por favor Anda Ai, minha água Ah, Isadora Isadora Olha aí, Jane O que tu fez? Siga o pano lá pra limpar isso aqui, essa bagunça, se a mamãe chegar Eu não vou limpar Olha O quadro da mamãe Se atingirmos mil likes, vocês irão conferir a parte 2 desse vídeo. Eu não vou mandar pra ir de perto, essa é já ter cuidado da tu irmã, gente Já ter cuidado da tu irmã, cala a boca, cala a boca Eu não vou mandar pra ir de perto, essa é já ter cuidado da tu irmã, gente E aí Eu não vou mandar pra ir de perto, essa é já ter cuidado da tua